Vamos começar então? Melhor começar. Posso começar? Esgoto da comunidade ruim. Mas a obra é para o tratamento do esgoto. Qual é o problema de falar? O esgoto da comunidade, não é? Esgoto é uma palavra ruim. Parece o cocô da comunidade. Mas é o cocô da comunidade. Tem uma verba para a produção de um vídeo. Um filme. Quanto é a verba que você faz? 10 mil reais. 10 mil reais. Dá para fazer a fossa. Dá e sobra. Cilene, desliga isso. Você nem viu o que tinha nessa fita. Pode estar pagando alguma coisa. Mas só tem bobagem, velho. Bobagem é boa de filmar. Se empresta? Tem a câmera? Vou nem perguntar. Então você filma. Um filme de ficção, pai. O que é? É um filme do monstro. O monstro da fossa. Muito bom. Hã? Muito bom. Já passei o rabo do monstro. Não é? Está boa. Ficou uma coisa... O que foi? Não. Cilene. Mas como é que a pessoa que está vendo o filme vai saber que o vestido foi comprado aqui, na minha loja? Isso a gente não viu. Foi sua mãe que fez? Não. Comprei na. Só lindezas. Isso aí faz vida, gente. Isso aqui. Que isso? Sua ideia foi ótima. A ideia é sua para melhorar a vida de todo mundo. As crianças. Montar o filme? A gente vai montar o filme? Não deu. Isso é cinema. Ai, senhor. Isso não é de verdade, não. Vocês viram? Genial. A gente vai ter que refilmar algumas cenas, certo? Adicionar umas às outras. E a Cilene? Que mulher é essa? É de agência? Não, ela é de família, é minha irmã. Paquim, essa é a sua cena. É a cena chave do filme. Posso dar um estapa nela? Faz como você sentir. Vai fazendo como vier, tá? Eu sou uma estrela! E uma estrela não pode morrer no lixo! Corta! Perfeito! Tem muita gente que sai. Tropa gente em este cinema. Eu espero que depois desse filme, ninguém mais fique na fossa.